Mais um Atletas Low Carb News. Dessa vez a gente vai trazer uma excelente notícia. Uma excelente notícia. Há um mês a gente lançou uma campanha, ANC na minha vida. Atletas Low Carb na minha vida. Porque a gente pediu, a gente pediu para as pessoas gerarem um vídeo e compartilharem no Instagram. Um vídeo em um minuto falando sobre como a Low Carb transformou a sua vida. A gente fez isso porque Letícia e eu também tivemos nossas vidas transformadas com a Low Carb. Ela emagreceu 20 quilos, ela emagreceu 36 quilos. A gente melhorou a nossa condição de saúde e por isso a gente vem engajados, trazendo boa informação e a gente vem vendo como esse impacto positivamente na vida das pessoas. Então a gente lançou esse desafio. Então a gente lançou essa campanha há um mês. Mas não foi só isso. A gente tem os parceiros. Eu quero agradecer agora também os parceiros que apoiam essa ideia. Vou compartilhar aqui com vocês. Os parceiros são esses. Queremos agradecer a estes parceiros. Leve Hora, Manteiga, A Oficina Funcional, Alimentos Low Carb de Verdade, A Enleve, Alimentos Low Carb deliciosos também, Orgânicos da Fazenda, Alimentos sem açúcar, sem farinha, sem óleo vegetal. Enfim, esses são nossos parceiros orgânicos da Fazenda, Enleve, Oficina Funcional e Leve Hora. E por que estou agradecendo os parceiros? Porque os parceiros abraçaram a ideia. Ou seja, cada parceiro escolheu um dos vídeos para premiar com um kit seu. Ou seja, a Leve Hora vai premiar com um kit de manteiga uma pessoa que participou. A Orgânicos da Fazenda, mais um. A Enleve, mais um. E a Oficina Funcional, mais um. Letícia e eu estamos felizes pra caramba com o empenho de todos em gerar conteúdo, em compartilhar suas histórias. E agora chegou o momento de a gente divulgar os quatro ganhadores. Mas você vai ter que assistir agora o vídeo que cada um dos quatro ganhadores compartilhou. Fala, galera do Atleta Slow Carb. Meu nome é Vinícius, sou corredor e sou médico. O Atleta Slow Carb entrou na minha vida após a minha primeira maratona. A partir daí, comecei a treinar, então, em jejum e consumindo somente água e sal durante os meus treinos. Rapidamente, me sete adaptei e fui, desde então, melhorando meus resultados nas corridas. Minha primeira corrida em jejum, então, foi a volta da Pampulha do ano passado, que melhorei em três minutos o meu recorde pessoal. E a última corrida que corriu, esse final de semana, 10 quilômetros, boníssima. Melhorei meu tempo em um minuto e tive um novo RP. Isso em jejum, consumindo somente água e sal. Isso foi tudo graças, então, aos vídeos, aos podcasts do Atleta Slow Carb, com todas as informações que eles têm lá e todos os méritos gabaritados e profissionais que eles fazem as entrevistas. É isso aí. Muito obrigado, Nutri. Muito obrigado. Bom dia, gente. Vou responder rapidinho aqui algumas questões que eu recebi no direct. Eu sou dentista, para quem não sabe. Nas horas vagas, eu gosto de correr. Isso aí, acho que todo mundo sabe. E a minha distância preferida é a maratona. Visando melhorar a performance e me livrar da dependência de carboidratos, eu ingressei na comunidade Atleta Slow Carb em 2018. E desde então, eu tenho tido uma melhoria na saúde como um todo, principalmente no que se refere aos sintomas da minha doença celíaca. E eu nem imaginava que isso pudesse acontecer. Meu objetivo principal era apenas me livrar da suplementação de carboidratos durante as provas longas. E ganhei esse bônus aí. Hoje em dia, tem uma saúde muito melhor, graças à boa carne. Olá, eu emagreci mais de 20 quilos fazendo a dieta contando calorias, aliado à corrida de rua. Eu consegui perder o peso, mas eu pensava que para eu manter, tinha que correr cada vez mais quilômetros e tinha que continuar na dieta contando calorias. Isso me deixava desmotivada, fiquei anêmica e continuava com dificuldade para manter o peso. Acabei engordando de novo, depois que eu tive as minhas gestações. Depois que eu conheci a low carb, eu aprendi que não é necessário correr tantos quilômetros e continuar contando as calorias. Basta você comer os alimentos corretos. E depois que eu passei a me alimentar dessa forma, a minha performance melhorou. Eu estou conseguindo voltar ao peso normal e a low carb mudou minha vida para melhor. Olá, boa noite. Me chamo Marco Santos. Tenho 52 anos, sou aqui de Recife. Queria falar como a low carb mudou a minha vida. Desde 2014 que eu conheço a low carb. Conheci através de leitura de blogs, de alguns vídeos no YouTube e também a partir daí, a partir daí, lendo livros, como esse daqui. Que fizeram conhecer que o meu excesso de peso, na verdade, era um desequilíbrio hormonal. E aí, desde 2014 até 2015, eu fui de 119 a 95. Perdi, portanto, 24 quilos. Saí da low carb, reganhei peso. Porém, hoje, voltando a low carb, eu vejo que, mesmo assim, essa é a melhor estratégia de emagrecimento. Porque, mesmo voltando para os 109, hoje eu estou conseguindo chegar até os 98. E, mais uma vez, muito obrigado pela participação de todos e para aqueles que não ganharam agora. Não percam a oportunidade. Não se preocupe, porque em breve a gente vai lançar mais uma campanha e você vai ter chance, novamente, de ganhar um título de um dos parceiros nossos. Eu sou a Leviora, ou a Elégio, ou o Plano, que está fazendo a oficina funcional. Fique atento. Fique atento, porque aqui a parada é deliciosa. Basta você ser verdadeiro e compartilhar como a low carb impactou positivamente na sua vida. Muito obrigado, mais uma vez, a todos que participaram. Letícia e eu estamos muito felizes. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém.